Feche os olhos, faça uma respiração profunda, inspire, respire. Mais uma vez, inspire e expire. Acomode o corpo da maneira como achar melhor. Utilize suas duas mãos para começar a se abraçar. Toque seu corpo, toque seus ombros, seu pescoço. Seus braços, suas costas, toque sua cintura, sua barriga. Chame a poderosa deusa Vênus para o seu lado. Esteja consciente de quem ela é. Você pode chamá-la sussurrando seu nome. Ó poderosa Vênus. Ó poderosa Vênus. Ó poderosa Vênus. Então, você visualiza uma linda dama. Você não consegue desgrudar os olhos dela. Ela se move com graça, delicadeza. Seu olhar é um turbilhão de emoções. Emoções passadas, emoções recentes e até mesmo as emoções futuras. Vênus está caminhando em sua direção e olhando diretamente para você. Ao fundo, você vê o mar. As ondas batendo. E mesmo assim, o mar está calmo. E sereno. Mas também misterioso. Vênus está chegando próximo e vai falar com você. Ela chega bem perto. Olha diretamente para o seu rosto. E vai lhe dizer algo. Ela vai dizer algo que só você sabe. Mais ninguém. Para cada pessoa, ela diz algo diferente. Por isso, você deve prestar atenção. O que Vênus está lhe dizendo? Você sabe que é com você que ela está falando. Então, você ouve atentamente. Porque é certo que ela falará algo sobre amor. Seja amor próximo. Seja amor próprio. Seja sobre um cônjuge. Seja sobre filhos. Mas pode ter toda a certeza que ela te falará sobre amor. Preste atenção. Em alguns momentos, é difícil entender. E às vezes, é difícil até aceitar. Coloque suas mãos agora sobre o seu coração. Continue respirando fundo. Preste atenção nas batidas do seu coração. O que Vênus está lhe dizendo? Que é preciso mais amor entre os seus familiares? Com seu esposo, sua esposa? Com seu irmão? Amor ao próximo? Amor a si mesmo? O que está mais difícil? O que te falta? Pergunte a ela. E ouça o que ela tem para te dizer. Não questione. Você não deve questionar a Deusa. Apenas ouça. Tudo o que você vai ouvir é sobre você mesmo. Ouça o que ela tem para lhe dizer. Talvez seja duro aceitar. Mas esse é o seu caminho de evolução. É o seu caminho de crescimento. É o seu caminho de espiritualidade. Apenas ouça o que ela tem para lhe dizer. Continue escutando, ouvindo o que Vênus lhe diz. Prestando atenção em cada palavra. Sinta a força da Deusa vindo ao seu socorro. Vênus lhe dá para lutar. Sim, você precisa lutar. Mas tenha certeza que os deuses podem te ajudar. E é isso que Vênus está lhe dizendo e fazendo por você. Aceite a força que ela lhe oferece Aceite seus erros Aceite o que ela diz Neste momento Ela lhe abraça E você agradece Pelos ensinamentos, conselhos e pelo auxílio Agradeça humildemente E se despeça Assim Ela se vira E começa a caminhar em direção ao mar Ela vai andando em direção às ondas novamente De onde saiu E conforme vai entrando no mar Vai se misturando A bruma das ondas E assim Você está fortalecido Com o amor que necessita Respire fundo Inspire Expire E pode abrir os olhos Uma próxima Se inscreva.